Você fala sozinho? É, isso é um problema na sua vida? Então veja esse vídeo, nós não vamos responder a sua pergunta, mas nós vamos compartilhá-la. Vamos, lembra que ontem eu dizia assim, vamos para o... Oba, tudo em riba? Ó, estamos de volta aqui, mais um vídeo do Dr. Gore, e esse eu fiz esse vídeo aqui pra rapidinho, pra nós conversar um negócio. E eu quero que você deixe aí nos comentários a sua opinião sobre isso. Mas antes de você deixar aí os negócios no comentário, tem o botão de like, eu não sei se é aqui ou se é aqui, você vai descobrir aí onde é o lado. Deixa o seu like, e se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal do Dr. Gore, estamos precisando de ajuda. Mas tudo bem, vamos lá. Você fala sozinho? Você acha que isso é um problema? Eu falo sozinho, tá? Eu não vou, eu não converso, eu não discuto. De vez em quando eu discuto comigo mesmo. Você já discutiu consigo mesmo? É consigo mesmo que fala? Sei lá, você já discutiu com você mesmo? Eu já não, acho que eu não discuti comigo mesmo, até porque eu não posso ficar sozinho comigo mesmo. Se eu ficar sozinho comigo mesmo, eu começo a brigar, eu começo a discutir. Um quer falar uma coisa, depois eu quero falar uma coisa, depois eu quero falar outra, e por aí vai. Não dá muito certo. Mas vamos para essa situação, muita gente fala sozinho hoje em dia. Antigamente você falasse sozinho, eu falava assim, nossa, aquele cara tá ficando louco, hein. Nossa, olha aquela mulher falando sozinha. Nossa, aquela criança está falando sozinha. Aquele cachorro falando sozinho. Uma barata falando sozinha. Formigas, uma formiguinha está falando sozinha. Todo mundo fala sozinho. É, eu falo sozinho. Tô andando na rua. Ah, mas eu acho que eu vou ter que passar naquela loja, depois eu vou lá pagar um negócio. Isso é falar sozinho? Mas isso não é um problema, galera. Você tá conversando consigo mesmo, você está se coisando, se agendando no negócio. Como é que fala? É, você vai passar na loja, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Ah, então você tá fazendo um trabalho, tá? É, nossa, olha quanta gente tem aqui, quantas respostas eu não respondi no meu WhatsApp. Tanto é que eu não vejo muito WhatsApp, tá? Se vocês ficam cobrando esse negócio aí, é coisando. A hora que eu vou ver, tem 300 mensagens, eu falo, ai meu Deus do céu. Então isso é falar sozinho, mas não é um problema. Sinta-se feliz, fale sozinho, fale consigo mesmo. E eu falo comigo mesmo, porque ninguém quer falar comigo. Quando ninguém quer falar comigo, aí eu converso comigo mesmo. Claro, eu não posso ficar sozinho no lugar... Um quarto. Se eu ficar sozinho comigo mesmo num quarto, eu brigo. Eu brigo comigo mesmo. Então, não brigo consigo mesmo, tá? Nem com os outros também. Não briga com ninguém, tá? Fica sossegado. Então, deixa aí nos comentários se você fala sozinho, tá? E eu acho que falar sozinho não é a pessoa ser louca. Apesar de que tem muita gente que não fala sozinho e parece louco. E tem gente que fala sozinho e não parece que é louco. Então, o falar sozinho, o que eu tô dizendo é assim. Que nem eu falei aí da loja, né? Aí eu vou fazer um serviço e falar, nossa, eu preciso pegar aquela caixa. Onde vou colocar aquela caixa, hein? Ali não cabe. Ali também não. Isso é falar sozinho, mas é um falar sozinho com objetividade. Ou não. Bom, eu não sei, mas não sei. Você fala sozinho? Eu já falei que eu falo sozinho. Eu quero saber se você fala sozinho. Deixe nos seus comentários aí se você fala sozinho. E depois, nós vamos... Como a gente fez um vídeo que vai aparecer no card aí, que eu não sei na onde, veja esse vídeo aí. Obrigado pelos seus comentários. Desse vídeo, nós vamos fazer um obrigado pelos seus comentários. E eu quero ver o seu comentário aí. E a gente vai ler ele e mostrar aqui no canal. Só tem mais um negócio. Esse negócio de falar sozinho... Eu... Tem hora que eu não falo sozinho, tá? Eu falo com os caras do rádio. Eu falo com os caras da televisão. Eu falo com os caras do livro. Com os caras do gibi. Eu falo com os caras dos outdoors, tá? Se o cara do rádio falou uma notícia lá que eu não concordo muito, fala assim, cara, você tá marcando. Não é assim, tá? Não sei o quê, né? Aí fala de uma batida de carro que um cara fez uma cagada. Aí fala, nossa, mãe, que cara tonto. Eu converso com as coisas. Eu converso com o rádio. Eu converso com a televisão. Eu sou toleno gibi. Eu converso com o negocinho do gibi. Falou, fi, você tá coisando aí. Não vai por aí. Não vai por aí. Mas você sabe que no outro quadrinho ele foi, caiu e se estrumbicou. Aí tá cheio de estrelinha, cheio de hematoma, cheio de coisa. Então, pra resumir esse vídeo, que nós falamos, 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 falamos... Bom, eu falei sozinho aqui, mas eu acho que vocês vão estar aí do outro lado vendo agora. Nós falamos sozinho? Eu... Eu confesso, eu falo sozinho. Ai, meu Deus do céu. Agora, eu quero saber se você fala sozinho. Não me deixe falando sozinho. Fale pra mim que você também fala sozinho. Para nós falarmos sozinhos. Tá? Eu vou ficar por aqui. Quero mandar um alô pra todos vocês que veem os nossos vídeos. Não se esquece do negócio do se inscrever que tem aí. Se você gostou desse vídeo, se você é uma pessoa que conhece gente que fala sozinha, compartilha esse vídeo pra pessoa não se sentir sozinha. E vamos falar sozinho junto, tá? Vamos falar sozinho juntos no mundo, ok? Então, é isso daí. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu quero pedir a vocês... Pedir, ó. Eu quero agradecer a vocês por terem assistido até agora. Eu não sei quanto tempo deu. Não podemos mais fazer vídeo cumprido. Tá proibido de fazer vídeo cumprido no canal. E a gente vai ficar por aqui e volta numa outra oportunidade. Agora eu acho que eu vou fazer um negócio aqui, porque acho que tá coisando um negócio que tá fazendo uma coisa.